Acorda, sabia Vem me amanhecer Vem me contar segredos nesse canto No dia vou alto atrás de ti Na tarde encontro a flor Na noite a comunhão Um dia Escuta, beija-flor Tentei te perseguir Tentei acompanhar o seu encanto No dia brilhou como um rubi Na tarde o beijo se perdeu Na sonho da noite No dia brilhou o seu encanto No dia brilhou No dia brilhou No dia brilhou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escuta, beija-flor, tentei te perseguir, tentei acompanhar o seu encanto. No dia brilhou como um rubi, na tarde o beijo se perdeu, na solidão a noite. A CIDADE NO BRASIL 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 ENFIM ENFIM Por fim